A rapaziadinha que me acompanha aí nos meus medeis Hoje eu vou tá fazendo uma diferenciada, tá ligado? Vou tá aí homenageando aí vários MCs aí, relíquias Vários MC monstres aí, tá ligado? Sua música pesada vai rolar nesse medeis aqui E confere aí, tá ligado? Vou começar com o MC Magal, tá ligado? Jesus, não consigo entender Para pra me esclarecer Porque tirou ela de mim O senhor quis assim Tô chorando, implorando Já faz tempo Traz ela de volta Porque eu tô no mal veneno Aprendi a dar valor às coisas simples da vida Chegava em casa era ideia trocada Roupa lavada e um prato de comida Mas quando eu chego hoje em planto vazio Só de lembrar da minha senhora Me dá mal calafrio Oi Jesus Não consigo entender Para pra me esclarecer Porque tirou ela de mim O senhor quis assim Tô chorando, implorando Já faz tempo Traz ela de volta Porque eu tô no mal veneno Traz ela de volta Traz ela de volta Traz ela de volta Tá ligado? Vou começar a segunda aí Tá ligado, mano? Toda do mar a pé Pesada, tá ligado? Lágrimas A música pesada, tá ligado? Tô com o mau sucesso aí E tá ligado? Vamos relembrar Lágrimas 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 Carquem já passou no sofrimento Coração bate acelerado Mó saudade Na minha vida toda sorte arrebento Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer citação nós ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam Conversa que é melhor Um dia igual aos outros tava fazendo uma letra Dos amigos brasileiros que estão no céu No mesmo dia Tinha a traca do SEDEC No meu país Enferdoada Saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui Infelizmente tu se encontra aí Lá do outro lado A nossa vida aqui fora tá infeliz Caem lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam, rolam, rolam Várias lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam, de quem te adoram No rosto rolam, de quem te adoram Lágrimas Outro monstro, tá ligado, mano Felipe boladão, moleque Isso é inesquecível, truta Moleque vai ser eternamente lembrado Tudo andava de um jeito Estranho e estreito Que eu me sentia fraco Mas hoje eu voltei O meu caminho eu encontrei É embaçado, até mudei meus atos Tudo era tão difícil, quase que impossível Que eu não entendia nada No dia de tristeza Num papel e uma caneta Eu dei sentido as palavras, mano Eu escrevi Todas as mágoas e felicidade Na minha vida, todas as passagens E entendi minha voracidade Mano, eu escrevi Todas as mágoas e felicidade Na minha vida, todas as passagens E entendi minha voracidade Mano, eu escrevi Mano, eu escrevi Mano, eu escrevi Tá ligado? MC da Leste, tá ligado? Também, moleque, moço, pesado Mandava muito, tá ligado? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutiga, abana, kit cara Ela tem grana, paga Ela também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa doutiga, abana, kit cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton Também usa Louis Vuitton Também usa Louis Vuitton Também usa Louis Vuitton Tá ligado, rapaziadinha? Agora eu vou tá mandando uma aqui Tá ligado? Que eu fiz pro meu parceiro Tô que mandar uma minha, né, mano? Meu Deus Vários momentos ruins que passem na minha vida Olho pra todo lado e não vejo saída Aqui lá todo dia penso em você Acho que desse jeito eu também vou morrer É, moleque zica, moleque da hora Que dentro da veia ele fez sua história E sua história comoveu a muitos coração É por isso que eu te falo Vida do crime é ilusão E bateu mó revolta e o coração ferido Porque dentro da veia perdi mais um amigo Que num assalto não teve sorte E tudo isso que te levou à morte Mataram mais um parceiro Que maldade Que dentro de um sorriso é só saudade Dentro de corações muita tristeza E a sua mãe que chora Isso pode ter certeza Tu pode ter certeza Tu pode ter certeza Tu pode ter certeza Tu pode ter certeza Tá ligado? Tamo junto, certo rapaziadinha? Terminamos o medley por aqui Logo mais Vai ter mais e mais e mais E tá ligado? E vamos que vamos Curta, compartilhe Quem gostar aí Tá ligado? Tamo junto Forte abraço, certo? Só agradece a atenção aí de todos Tchau 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 Tchau